Vai ter que valer a pena Arriscar meu compromisso pra sair contigo Ai meu Deus, se der problema E alguém desconfiar que quer ficar comigo Amor proibido, lugar escondido É a primeira vez que eu tô traindo Ainda morro de medo Então guarda segredo Se alguém souber eu tô perdido Então beija minha boca onde ninguém beijou Toca no meu corpo onde ninguém tocou Me pega de jeito Faz tudo direito pra depois eu não me arrepender Faz o que a número um sempre me diz que não Me bate e me joga na cama sem limitação Me pega de jeito Faz tudo direito pra depois eu não me arrepender Porque é a primeira vez que eu tô traindo Vai ter que valer a pena Arriscar meu compromisso pra sair contigo Ai meu Deus, se der problema E alguém desconfiar que quer ficar comigo Amor proibido, lugar escondido Amor proibido, lugar escondido É a primeira vez que eu tô traindo Ainda morro de medo Então guarda segredo Se alguém souber eu tô perdido Se alguém souber eu tô perdido Onde ninguém tocou Me pega de jeito Faz tudo direito, pra depois eu não me arrepender Faz o que é número um, me bate e me joga na cama Me pega de jeito, faz tudo direito Faz o que é número um, me bate e me joga na cama Me pega de jeito, faz tudo direito, pra depois eu não me arrepender Faz o que é número um, me bate e me joga na cama Me pega de jeito, faz tudo direito, pra depois eu não me arrepender Porque é a primeira vez que eu tô traindo, vai ter que valer a pena Porque é a primeira vez que eu tô traindo Porque é número um, me bate e me joga na cama Porque é número um, me bate e me joga na cama